Garantido, oh, oh, oh Garantido, oh, oh, oh Na magia da canção, balança meu doi Explode coração, o grito da galera ecoa no ar Garantido para sempre vou te amar Então pula galera, vem, vem, vibra galera, vem, vem, canta, com os braços para o ar Garantido para sempre vou te amar Garantido para sempre vou te amar É o suor que vem da alegria, vem do amor a nossa energia Vem do toque mais forte do nosso tambor, a magia de ser torcedor E nesse mar de emoção vou mergulhar meu coração Que pulse em ondas de calor, garantido para mim você é O amor É o amor É o amor Nosso amor Na magia da canção, balança meu boy, explode o coração E o grito da galera ecoa no ar Garantido para sempre vou te amar Então pula galera, vem, vem, vibra galera, vem, vem, canta, com os braços para o ar Garantido para sempre vou te amar Garantido para sempre vou te amar É o suor que vem da alegria, vem do amor a nossa energia Vem do toque mais forte do nosso tambor, a magia de ser torcedor E nesse mar de emoção vou mergulhar meu coração Que pulse em ondas de calor, garantido para mim você é O amor É o amor É o amor Nosso amor O amor É o amor É o amor É o amor Nosso amor O amor É o amor Meu amor É o amor Amém.